E aí Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase nove e meia da noite E agora? Se você pensa em economizar Super Deboni chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro Então vem pra cá O super da família é o lugar Tem qualidade, preços justos, é aberto todos os dias Domingos, feriado, pecado completo, açougue e padaria Se você pensa em economizar, super de bônus chegou pra ficar Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá O super da família é o lugar Aberto todos os dias até as 22 horas Na Avenida Afonso Pena 223, em frente a Benoit, o super da família O Centro de Implantodontia Estética Odontovita é uma clínica odontológica Formada por profissionais experientes com nível de mestrado e doutorado Sempre buscando constante atualização Com um local onde todos os ambientes foram planejados nos mínimos detalhes Para dar aos pacientes a sensação de conforto e aconchego Centro de Implantodontia Estética Odontovita Compromisso com o resultado Em Lagoa Vermelha e Passo Fundo Responsável Técnico, Dr. Miguel Ângelo Nadim Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução Através dos sistemas fotovoltaicos Você produz sua própria energia Economiza até 95% na fatura E fica livre dos aumentos de tarifa Contribua com o meio ambiente Consumindo energia 100% renovável E não poluente Trabalhamos com linhas de créditos específicas Onde é possível financiar seu investimento E pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo Clean Energia A energia solar ao seu alcance Na Avenida Leda Corse Rec 635 Sala 2 em Ibiraiaras Não quer sair de casa e ainda saborear a melhor pizza da cidade? Peça sua pizza na Florenza Não tem dia para ter vontade de comer uma pizza Você pode fazer outras coisas enquanto espera o pedido Pizza e filmes combinam muito bem Tá com visita? Quer economizar tempo? Teleentrega da Florenza Na Florenza Restaurante Pizzaria A teleentrega ocorre com muita agilidade e rapidez A melhor pizza da cidade Teleentrega com borda recheada Refri e entrega grátis Fone 3358-2291-19-9906-8089 That's right Boa noite a todos que estão com a gente aqui na Lagoa TV Acesse lagoatv.com.br Baixe nosso aplicativo Estamos pelo Face da Lagoa FM Estamos pelo Face da Lagoa TV Transmitimos ao vivo pelo Youtube, pelo Instagram Tudo isso e muito mais Nas plataformas e nos grupos de compartilhamento Uma boa noite a todos vocês Boa Bom final de terça-feira Pessoal, o programa Talk Show sempre traz pra você A oportunidade de a gente bater um papo Sobre música, sobre cultura Sobre atividades que fazem parte Do nosso dia Da nossa própria vivência Mas ressaltando principalmente a cultura Ressaltando principalmente a musicalidade Ressaltando principalmente essas coisas que fazem parte justamente Do contexto cultural da nossa cidade E dentro daquilo que a gente tem como entendimento De social, de disciplina, de autocontrole, da questão emocional E logicamente cultural, porque que não Nós temos hoje a grata oportunidade de estar recebendo aqui junto com a gente No estudo da Lagoa TV O pessoal da Associação Lagoense de Caratê do Tradicional Tá junto comigo aqui Que é o instrutor Que tá junto com a gente aqui Vou pegar por aqui O Antônio Neve, o Cardoso Lopes Tá o Carlos Magno também Dondé de Oliveira O Carlos Magno, Dondé de Oliveira Que é faixa preta, primeiro dan E também junto com a gente O Luiz Lemes da Silva Que é pai De um aluno E também é aluno Daí nós vamos abranger aí um pouquinho mais Mesmo porque é uma curiosidade É algo bem atípico Mas ao mesmo tempo Algo que a gente acha que deve ter ocorrido algumas modificações Porque realmente envolve bastante coisa Do próprio comportamento humano Então isso aí vai agregando Pessoal, vamos lá Antônio Neve, o Cardoso Lopes Boa noite Tudo bem? Tudo bem Boa noite a nossos telespectadores da Eudins Estamos bem Estamos aí Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus Coisa boa, cara O Carlos Magno está com a gente Boa noite, Carlos Boa noite, Giovanni Tudo bem? Estamos aí Que bom, querido E o Luiz Lemes da Silva Também está junto com a gente Boa noite Boa noite Tudo bem? Cara, é o seguinte Vamos começando então A bater uma bola por aqui A gente trouxe o pessoal da Associação Lagoense De caratedor tradicional Para bater um papo com a gente Antônio Neve O Cardoso Lopes Que é instrutor E é instrutor Inclusive com uma qualificação muito interessante É o JK Quartudan Depois ele vai explicar para nós o que é isso Como é que tu começou com essa aventura Eu vou dizer aventura Porque para mim seria uma baita aventura É tipo ir para a Ásia É coisa de outro mundo Mas enfim O que me levou a praticar artes marciais do Karatê Foi em virtude do meu trabalho Eu agente penitenciário Estatura média, baixa Eu teria que ter alguma coisa Que me desse mais segurança Então partir para o judô Eu já não Então tinha Nós tínhamos aqui a aula de Karatê E foi onde eu iniciei Isso foi em 87 E estou até hoje treinando E formando os faixas pretas E trocando os de DANS E de KILs Que são as faixas dos alunos Aí que está Qual é a diferença do DAN e do KIL? O KIL começa a treinar Você começa no décimo KIL Que equivale à faixa branca E daí vem diminuindo Até chegar no terceiro KIL Que é o faixa marrom Que tem três etapas Até chegar na faixa preta Primeiro o DAN Daí já muda para DAN Daí é DAN primeiro, segundo Até décimo DAN temos No Brasil nós temos até o sétimo DAN O oitavo DAN Tu me falou que existe uma contagem regressiva Com relação à qualificação Como é que isso ocorre? Isso ocorre da seguinte forma O aluno entra na faixa branca Em torno de três meses ele é avaliado Ele já diminui a faixa de décimo DAN para nono A partir daí vai aumentando os meses De três vai para quatro e sucessivamente Até chegar na faixa marrom Que chega a levar mais ou menos seis meses Para tocar de KIL dentro da marrom Pegando a preta também Primeiro DAN ele vai ficar em torno de um ano No primeiro DAN para passar para o segundo Dois anos no segundo para passar para o terceiro E assim sucessivamente São seis anos? Para pegar a faixa preta sem falhar Sem rodar a faixa Tem isso também né? O cara não faz o DAN correto? Não, daí eu não apresento para exame Não é que dizer rodar Ele não vai ir lá desqualificado Ele vai prestar exame qualificado O momento que o professor disse que pode ir Ele vai tranquilo que ele vai passar Cara eu tinha que ter conhecido com 16, 17 anos de idade Que eu jamais iria rodar meu DAN Porque eu rodei várias vezes Não conseguia decorar a sequência Mas aí o professor não pode te apresentar Não pode frustrar É o momento que tu tem que ter confiante Naquilo que tu está fazendo Sim, é no MADS ele quis me conscientizar Cara tu não dá para isso Daí tu desistiu Aí roda esse louco aí Pode ser, pode ser Pessoal nós estamos Depois eu vou bater um bala lá com o Carlos E também com o Luiz Nós vamos apresentar agora aí Na realidade nós estamos ao vivo Tá? Na Lagoa TV Agora 10 horas e 15 minutos 10 horas Não, 15 para as 11 15 para as 11 Nós estamos ao vivo na Lagoa TV E nós temos justamente a possibilidade A oportunidade De estar com dois alunos aí De vocês no Estúdio 2 Eu vou chamar de Estúdio 2 Foi promovido a Estúdio 2 hoje Rony, tá? Alex Carpes da Silva É isso? Que é a faixa preta Primeiro dan E o Marcos Vinícius Ferreira Duarte Que é faixa marrom Terceiro kill Vamos dar uma olhada lá Professor, é contigo, cara O que eles tem que executar por lá? Bom, agora eles vão fazer o Catar O Catar é uma sequência de movimentos De luta com adversários imaginários Que tu vai fazer uma série de movimentos De defesa e ataques Imagina a sogra e vai Entendi Posso, pode Pode começar Pode começar Dá o nome no Catar A saudação Certo É uma saudação O Catar Ele inicia com uma saudação E termina com uma saudação Certo Que movimento é esse? Esse aí é defesa lateral E ataque frontal Defesa lateral Certo Agora alguém vai atacar do outro lado Ele vai defender Vai atacar Esse lado De defesa Certo Esse movimento É justamente de defesa ou de ataque? Defesa e ataque Defesa e ataque Certo, certo Esse é o primeiro? Esse é o Esse aí é o Catar Catar O primeiro Catar? Não, não Esse é o primeiro Tec É o Tec Porque pra tu trocar de faixa E vai aumentando Você tem que ter Iniciou Se eu falo Se eu falo O Taikyoku Shodan O Taikyoku Shodan Ele é feito na verde Depois o Yan Shodan O primeiro Catar O segundo Catar O terceiro Catar O quarto Catar O quinto Catar São cinco Catars Essenciais Depois tem os Tecs Tecs Shodan Tecs Nidan E Tecsandan E depois tem os Catars avançados Que são o Baisaidai Tem o Esse é pra mudança de faixa Lá marrom pra preta São os Catars mais avançados Conforme vai trocando de faixa Vai aumentando Vai aumentando E não pode esquecer Do primeiro Catar Tem que saber todos eles Porque tu tem Mas no exame de faixa Tu passa Todos os Catars Até Ou tu só faz o Não Cada faixa tem seu Catar Mas tu não precisa Por exemplo Da marrom pra preta Apresentar todos os Catars Não Vai ser preciso De terceiro pra quarto Dan Agora ter conhecimento E saber Dominar Todos os Catars Do primeiro Do primeiro Do primeiro Do primeiro Do primeiro Até o Tecsandan Porque o teu Estrutor O teu O que vai O avaliador O teu avaliador Vai pedir O teu Tukui Catar Que é aquele Catar teu Que tu vai fazer Pra ele Pra sempre E mais um Catar Desses Catar base Vamos mais um lá Vamos 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 pra lá O que que temos agora Professor É Estrutor É Professor É Agora nós vamos fazer Uma série de movimentos E a defesa E ataque Tá Que é o Kihon Aí a saudação Saudação Sempre Sempre inicia Que é Um respeito Para o seu Adversário Tá certo Salve as telas Aí ele vai Entrar com Ele vai Entrar com Soco alto Médio Alta e defesa alta Defesa média E soco médio Agora vai ser Um chute Frontal Que chamamos Maegiri Certo Agora o Yopiri Soco lateral Chute lateral Ah não Mauachigiri Ele tentou atacar Embaixo Tá certo Como é que é o nome Dessa Dessa Sequência De movimentos A sequência De movimentos São Como é que Chama-se De A sequência De movimento É o Catar Certo Mas o que eles fizeram Agora não é O Kihon Ah é o Kihon 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 que se luta Em dois E depois tem O Kihon E o Comitê Que é a luta Propriamente dita Tá certo Vou falar um pouquinho Para o Carlos Magno O Carlos Magno Durante um bom tempo Foi nosso sócio Vendi minha parte Vendeu tua parte Cara Mas que bom Quer dizer Que bom nada Tu não veio mais Para cá Eu nem sabia Que ele era sócio Sim Cara Os boletos Acima de mil É com ele Carlos Seguinte Cara Se a gente for ver Existe um fator Social Dentro da própria Estrutura da associação Lagoense de Karate Como é que está sendo Desenvolvido Esse trabalho Giovanni Assim Para te falar bem A verdade Eu quando procurei Praticar o Karate Eu procurei assim Pensando em mim Unicamente Assim Tipo Uma atividade física Gostava do Karate Mas nunca tinha tido Alguma oportunidade De ir treinar E daí surgiu Uma oportunidade Eu fui Gostei Mas agora Assim Tipo que eu cheguei Na faixa preta E tal Eu comecei a ver A coisa com o outro lado Entendeu Até porque eu tive Que dar aula também Ajudar o Sensei Neville A ministrar Algumas aulas Durante algum tempo Durante algum tempo Ministrei também A academia Em si Tá Eu pude ver assim A importância Que a gente tem Assim Na questão Desse ensinamento Hoje a gente tem Crianças Que participam Que acham um saco Exatamente Então assim A gente vê lá Eu comecei a observar Isso e ver O quanto é importante O Karate Nessa formação Da criança Entendeu Por uma questão Por uma questão assim Dela Não só ter uma atividade Mas ela também Aprender Tudo que o Karate Representa Questão assim De respeito De esforço Dedicação De ter Regra Do Luiz Depois eu poderia Também comentar Porque tem um filho Que pratica E isso tudo assim Eu Com o passar do tempo Eu comecei a enxergar Também isso No Karate Sabe E a questão social Que tu me pergunta Eu vejo assim O Karate É pra todos Não é só Pro Carlos Praticar Ou pro Neville Todo mundo Pode praticar Não tem Não tem idade Pra começar Não é Nunca é tarde Pra você começar A praticar um Karate Entendeu É uma questão assim De você Buscar aquilo Pra tua vida Entendeu Pra você assim Tipo Querer Mudar Aquela Aqueles sedentarismo Que você tem De ficar parado Tipo Às vezes o cara Reclama que não tem Fôlego Por cima de uma escada Mas não procura Uma academia Não procura Fazer um exercício Certo No próprio município Também Eu vejo Eu via cair Nesse assunto No próprio município Eu vejo assim Assim Em questão De um ano Dois pra cá A gente começou A ter assim Um Uma aceitação Uma aceitação Um chamamento Maior do município Até nos convidando Pra participar De algumas atividades Do município Prestigiando o Karate Nos fornecendo Ginásio Pra fazer Nossos exames Isso tudo A gente tem Que também Reconhecer Que tá sendo Feito alguma coisa Tá tendo um início Sabe Pra promover O Karate E isso faz com que As crianças A sociedade Em si Também vejam Que existe o Karate Que pode ser praticado Que assim Pode buscar Depois um incentivo Uma coisa assim Claro Claro Que legal Carlos Legal mesmo Tem a questão social A questão da disciplina Do autocontrole O próprio controle Emocional Sem dúvida nenhuma É algo que Salienta-se muito Agora Dentro De objetos De consolidação De a personalidade Humana Nós temos Sem dúvida nenhuma Todos esses fatores Que englobam O próprio Karate Dito isso Prefeitura de Amaral Por exemplo A gente tem o conhecimento Que tem um apoio Muito grande Integral 300 alunos Dá até em torno De mais De 300 alunos O Sr. José Juarez Ele fez exame Agora Troca de faixa Que é feito De duas vezes Por ano Que deu em torno De 140 alunos Mais ou menos Foi trocado De faixa Lá em 140 alunos Trocaram De faixa Então quer dizer Que lá Tem mais ou menos Uns 400 alunos Mais ou menos É Mas tem Foi feito projetos E através Da Mas é isso Que a gente estava falando Que inclusive O Carlos falou Com muita propriedade Tudo tem que ter Um começo Tudo tem que ter Um início Parece que o pontapé Inicial foi dado Até com a própria Criação Da associação Vamos passar As fotos aí Rony Passa pra nós Depois tu vai lutar lá Rony Vai com até Técnica de sumô Eu vou também Vamos junto Esse é o avaliador Esse é o cara Que veio de fora Esse é o professor De Porto Alegre Eu sou Alfredo Aires O qual Faz parte Da Da JKA Vai uma vez Para o Japão E traz os conhecimentos Para nós Já passa Para nós Já passamos Para os nossos alunos E do lado ali Está a Silvita Que está junto Para a gente É Trocando de faixa Trocando de faixa O Sr. Alfredo Ele vem Ele vem Fazendo exame De troca de faixa Todo o estado Duas vezes por ano Pode passar Para o Aço E mais um Esse é filho Do Crescêncio A cara Meuzinho Eu também Conseguiu E o Carlos ali O Carlos Também está O Carlos também Está fazendo Está como O instrutor Também O instrutor A partir da faixa Preta Ele já Tem que ser Já faz parte Tem que ser Instrutor Para Tá certo Pode passar Aqui nós temos Nosso convidado Está com a gente É Tá O Luiz Depois vamos falar Com o Luiz Mais uma Essa Essa foi Que tu me mandou É Que tu me mandou Aqui nós temos O Pedro É o Pedro Quantos aninhos tem? 6, 7 anos? Ele tem 7 anos É É filho de quem? Isso é filho Do Do Leandro Do Leandro Brigadiano A mãe dele Trabalha no hospital Muito contente Está muito contente 7 anos Não tem idade Os pais estão muito contentes Com ele Pela mudança Que ele está tendo Depois nós vamos pegar Com o Luiz Isso que tu está falando Realmente O Luiz vai falar Próxima Aí nós temos O Esse aí já deve ter Um 9 anos Esse é o filho do Luiz Quantos anos tem ele? Esse é o filho? Esse é o filho Há quanto tempo faz Que ele está 2 anos Quem está fazendo? 2 anos E ele está com a faixa? Pegou a verde Verde Terceiro Cara, eu sou daltônico Verde e vermelho É, mas ali está difícil De você enxergar Está bem Próximo Aí nós temos O filho do delegado É, ali É o filho do Mauro? Não Do Márcio Ah, do Márcio Do Márcio É o Mauro Márcio Está certo Delegado Próximo Aí quem manda Quem manda em casa Está bem, está bem Faixa amarela Faixa amarela ali É, já dá para tentar não discordar É, alguma coisinha ele já sabe É, mas já corre o risco Primeiro lema do Karate Sem a faixa ele já apanhava Sem a faixa já Ainda estamos O Gabriel Filho do meu amigo Cara, eu não posso apresentar Esse negócio para a Maria Meu foda Conhecer as associações Filho do Laudimar Ah, do Laudimar Nossa, o meu amigão Cara, cara Muito bem, Laudimar Que legal Mais um E aí a turma Ah, olha aí Aí todos eles Está bem Tem mais alunos que não estavam Nesse dia Certo Tá legal Pode voltar para cá, Rony Pode voltar Obrigado, meu querido Tchau, agora eu vou dar Vou dar o pontapé Lá na ponta direita Para quem está em casa Ponto esquerdo O pai Luiz Lemes da Silva Ele é pai E aluno Ao mesmo tempo O teu filho apareceu Inclusive nas fotos ali Qual é o nome do teu filho? Leonardo Leonardo Faz dois anos, é isso? Dois anos O que modificou na vida dele Que tu realmente Tu conseguiste notar Que houve alguma modificação? Ah, houve Ele Que nem ele Até ele que pediu Para começar É mesmo? Ele que pediu Para começar Daí nós levamos Daí até o CC Não estava Começou com Um faixa marrom Até no dia Mas daí Já começou ali E foi E cada vez Ele está Gostando mais E daí Ele Para ele Ajudou um monte Porque daí A gente também Que nem o Carlos Colocou aqui A gente tira Nessa função De computador É Isso é importante Telefone Isso aí E daí Começa a se envolver Também Com a coisa O físico A mente Também Mexe bastante Sabe o que Eu vou te dizer Uma coisa Agora que tu falasse Um assunto De suma importância Quando tu tira A droga Do dependente químico Ele entra Em síndrome De abstinência Quando tu tira O álcool Do dependente De álcool Alcoólatra Ele entra Em síndrome De abstinência A nossa juventude Se tu experimentar Experimenta Pra ver Experimenta Tirar O celular Dois dias Vai entrar Em síndrome De abstinência É sério Adultos Entram nessa A pessoa Sim Determinados grupos Inclusive Ajudou muito Mas Enfim Cara Criou uma dependência Não química Mas psicológica Criou uma dependência E eu vou dizer Que é química Cara Porque a partir do momento Que tu tá lidando Com aquele celular Tu tá liberando Serotonina Dentro da tua cabeça E de determinadas substâncias Que vão ser liberadas Só através do celular Então é Dá na mesma Dá na mesma Mas enfim Cara Falamos um pouco Da modificação Do teu filho Agora vamos falar Da tua O que tu traz Pra gente Não Eu também Eu sempre Fui fã De esporte Eu jogava futebol Sempre queria fazer Artes marciais Mas nunca foi Daí depois Acompanhando ele Acompanhando Eu ia lá e ficava Até conversei Com o Ceisei Uma vez Eu disse Será que Eu tenho uma perna Que ela tem Um pouco Mais curta que a outra Daí eu disse Se dá Eu sei Não Não tem problema Pode Vai ter Nas suas limitações Teve um acidente Alguma coisa Tive um acidente Daí Colega Daí Ali Daí ele também Daí parece que Incentivei mais ele Pra ir Porque daí Aquelas vezes Ele tava meio assim Não sei se eu vou Não vou Não vamos Daí comecei Já tô Qual é a faixa Que tu tá Já tô na amarela Amarela Que legal Que legal Essa modificação Que tu constataste No teu filho E em ti Dentro da estrutura Do Karatê Tu associas De uma maneira direta O Karatê Nessa modificação Sim Ah Ajuda um monte Também o físico Ajuda o físico Também A ver que nem A gente que tá Tempo parado Às vezes Só trabalhando Trabalhando Que nem O Carlos postou Aqui também Você se movimenta E aprende Claro É que nem Nós sempre Tivemos uma conversa Com o Cecei Eu sempre passo Pro meu guri Que é a mesma coisa Que você tá Dentro de sala de aula Você tem que seguir Você tem que Seguir aquilo ali O que eu vejo Uma coisa muito importante Cara Que eu Que eu vim reparando Depois de um certo tempo Logicamente É que o autocontrole Do cara Fica exponencialmente Aprimorado Porque se há um tempo Atrás Tu pensava Em brigar Tu já extravasou O que tu tinha Que extravasar Onde tu tinha Que extravasar Né E em alguns momentos Até eu acho Que você Como instrutor Aconselha A não utilizar Exatamente Aí o cara Exercita o autocontrole O karatê Ele não Ele te dá Ele te dá Como é que eu vou te explicar Assim A autonomia De tu não brigar Tu não briga Porque se tu brigar Como é que eu Por que eu vou brigar Se eu sei que vou assurrar Meu oponente Por que eu vou brigar Eu vejo Eu sei que eu vou apoiar Por que eu vou brigar Moral da história Não se briga nunca Só a defesa O karatê Todo movimento Inicia-se com uma defesa Mas logo a defesa Tem um contra-ataque Então você nunca vai atacar primeiro Não há vantagem Em um karatê Que atacar primeiro Ele sempre vai defender Ele sempre vai esperar Vai vir o ataque Ele vai defender E vai contra-atacar Ele vai se defender E atacar E outra coisa também Que não é Não é que tá aprendendo Uma arte marcial Que vai E tá brigando Isso aí já é um acompanhamento Eu até diria que muito Pelo contrário Sim Giovanni Que eu vou completar Sete anos Que pratico e tal E ao longo desse tempo Acontece assim Entra aluno Sai aluno E a gente vê assim Aquele aluno Que chega pra participar Assim com aquele Espírito agressivo Sabe De querer buscar A luta A agressividade Ou aprender pra brigar E tal Mas isso vai caindo por terra E ele vê Ele se frustra ali Entendeu Ah entendi Que ele vê Que ali no Karate Não é pancadaria Não é pra isso Entendeu É uma filosofia Por trás Exatamente Esse cara Com essa mente Acaba não ficando Não fica Ele não fica Acredito Eu não fiquei De ruim Mas não foi Porque eu era agressivo Mas eu era muito ruim mesmo Yuri Eu vou pedir pra ti Me trazer meu telefone Cara Preciso Estava ali em cima Por favor Por que que a marrom A faixa marrom É um divisor de águas A faixa marrom É um divisor Assim como a faixa verde Porque muitas pessoas Muitos atletas Muitos praticantes Não digo atleta Porque Karate é uma arte E chego na faixa marrom Eles pensam Que já estão pronto Para a defesa E daí acabam desistindo Então na faixa marrom O maior nível de desistência É na faixa marrom Na faixa marrom Então daí ali É um É dar uma segurada No aluno Pra ver se é realmente Isso que ele quer O momento que ele quer Pegar uma faixa preta Que ele Conquistar essa faixa preta Pra ele É uma conquista Cada faixa é uma conquista Porque o professor Passa Passa A instrução ali E vai dele querer Continuar Ou não Queria aceitar Aquela instrução Ou não De repente Estou passando ali E não está nem aí Pensando No que eu estou passando O momento que ele se conscientizar Que é aquilo mesmo Que ele quer E é o caminho O budô Budô o caminho Nas artes marciais Budô 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 é o caminho Cada um tem seu caminho Nas artes marciais É o meu O meu O Carlos O Carlos A aprendizagem é dele Por isso que é muito bom Todo dia a gente está aprendendo Todo dia a gente está aprendendo Com os alunos Está aprendendo São São uma hora De treino Então essa hora Essa é uma hora Dedica-se Uma hora pra ti Porque ali Aquela hora é tua Não é ninguém Porque é o momento Que você se descontrair Tu já erra E daí já começa a briga A primeira briga É consigo mesmo Vai ter que se conhecer A si mesmo Pra depois conhecer O oponente Que é o seu colega Que vai estar ali Perfeito Pessoal que está com a gente Na live A Cleusa Pacheco Boa noite Cleusa Tudo bem A Rose Lopes Boa noite A Mila Borges Também aplaudindo nós aqui Obrigado querida Muito obrigado Junto com a gente Também o Luiz Borges Boa noite a todos Boa noite Luiz O Fábio Rocha Vieira Está assistindo A Simone Sirino Oi colega Tudo bem Camila Aguiar Também está com a gente A Cristina Buzin Também está junto com a gente A nossa Assídua Telespectadora Mas que coisa boa Cara Tem mais alguma coisa Que a gente poderia mostrar Para o pessoal Dos meninos Lá em cima Eu deixo eles A vontade Para eles mostrarem O que eles A vontade Estou eu De pantufa Mostrarem o que eles Acharem Importante Dá uma descrição Desses movimentos Por favor Nem eu sei O que eles vão fazer Agora eles vão Sim Estão fazendo um Quijão Quijão Soco direto Retorno Soco direto Frontal Isso chama-se A defesa alta Que é Agora eles vão Voltar Em Guilherme Arrai Aí também é uma Linha de defesa Aí é uma defesa Estou só com defesa O ataque foi só um Agora Vai ser Maíri Mauá Chigiri Chute lateral Retorno Malote Que exames O que Que é O que Exame O que Soco com a mão Da frente E Soco invertido Maíri Um dos Golpes mais potentes Que tem o maíri O que é O que Você dominando Uma dessas técnicas Tu é campeão É campeão Regional Dominando duas Dessa técnica Dominando Pode ser campeão Estadual Que legal Pessoal A Cristina Buzinha Um abraço afetuoso Amigo Ao ex-aluno Antônio Neve Cardoso Borges Outro abraço Pra ela Camila Guiar Professor Neve Um grande profissional Olha aí Que legal Muita gente Com a agenda Life Olha Sou muito Sou muito grato A todos vocês Que estão com a gente Na Lagoa TV A esse horário Que é um horário Complicado Mas tu sabe Que a internet Ela tem uma coisa Muito interessante Ela tem o pico Ao meio dia E às dez da noite O pico dela E ela tem uma crescência A partir das seis da tarde Até às dez da noite Muito interessante Então a gente chega às dez da noite Com um pico realmente De internet Mas isso não é determinante Para o programa Se for um programa ruim Vai ter um ou dois Geralmente são parentes Quando ficam assim Ajudar o cara Então tá bem Pessoal Olha Nós falamos Falamos Conversamos O pessoal A gente já está até Um pouco atrasadinho Mas eu acho que A gente poderia resumir De alguma maneira Esse nosso encontro Considerações Finais O que a gente pode levar Para o pessoal de casa Falar um pouco Da associação Onde é que está localizada Como é que faz Para efetuar Sua matrícula Enfim Vamos levar um pouco Dessa informação Para a comunidade Sim A nossa associação Nós treinamos ali Junto com Com a Com a Com a Com a São Jorge São Jorge Do Jiu Jitsu Do Jorge Naito Nosso parceiro Cara Um cara Sensacional Um cara Sem palavras Ali nós estamos Dando aula Nas terças E quintas-feiras Das sete Das sete e meia Às oito e meia E eu convido Quem quiser Participar De uma aula Experimental Só comparecer Na academia Que faz aula Experimental Se quiser Continuar Sem problemas Acerta E segue Os treinos Que legal Carlos Consideração final Querido O que tu gostaria De salientar Que tu é considerado importante Da mesma forma Incentivar Que As pessoas Pratiquem Exercício E tal Não só o Karate Mas tem outras artes Também Que Também merecem O nosso respeito Aproveitar Fazer um Agradecimento Público Ao Jorge Que nos cede o espaço Para a gente treinar Vamos fazer um agradecimento Para o Jorge Que o Jorge Nos abriu as portas Quando a gente Precisou Para a gente treinar Já faz anos Que a gente treina Lá com ele Também agradecer Ao Sensei Neve Que está aqui Também Por todo esse tempo Que nos auxilia E é isso Tá certo Meu amigo Luiz Lemes da Silva Que é um pai E é aluno E é pai Do aluno E também É aluno Alguma coisa Que tu gostaria De salientar Para nós A importância Que Às vezes Na cabeça A pessoa A arte marcial Pende para a violência Não é Isso aí Não é A arte marcial É físico É mental É trabalhar É uma educação Que ali também Tem todo um acompanhamento É isso que eu deixo Para o povo Tá certo Muito obrigado Eu vou fazer Eu vou fazer um agradecimento Especial Para o Jorge Naito Da seguinte forma O Jorge É uma pessoa Que se encontra Comigo na rua E ele Eu posso estar Do um lado da rua Ele pode estar Do outro lado da rua Ele atravessa a rua E vem me abraçar Como é que tu tá Júlio? Tá bem? Tô bem Tô bem É um cara Que ele não Eu não vejo maldade No Jorge Tá O Naito É uma pessoa Assim Realmente Voltada Para o bem É um cara Que se preocupa Muito Muito Com as pessoas Com o bem estar Das pessoas Então pra mim Isso é muito Importante Naito Obrigado Querido Fica com Deus Pessoal Este foi O programa Talk Show Aqui na Lagoa TV Acesse LagoaTV.com.br Baixe nosso aplicativo Estamos pelo Face da Lagoa FM Estamos pelo Face da Lagoa TV Estamos transmitindo Ao vivo também Pelo nosso canal Do Instagram Pelo nosso Instagram E pelo nosso canal Do Youtube E pelos grupos De compartilhamento Muito obrigado A vocês Pessoal Por essa disponibilidade Esse carinho É A gente sabe Olha aí Estamos 11 horas E 10 11 e 13 E nós aqui Conversando Batendo papo Sobre a associação Lagoense de Karate Do tradicional Pra nós Sinceramente É um grande prazer Ter vocês aqui Giovanni Eu quero agradecer A tua oportunidade Em nós Poder mostrar A nossa associação Nossos alunos Treinando Obrigado Nossos alunos Que se expuseram A estar ali Passando frio Não tem como mostrar Melhores movimentos Porque o espaço É pequeno Um dia de repente Com sequência Na academia Faz um videozinho Daí Passa Mas é mais importante Quem quiser Que vá na academia E vê uma aula Assista uma aula Obrigado Muito obrigado Giovanni Sendo reconhecida Por meu pai Luiz Estar representando Também Obrigado Obrigado Um abraço a todos Fiquem com Deus Que nós também Ficaremos com ele Com a graça Do nosso senhor Jesus Cristo Obrigado Tchau Tchau